Música A questão da licenciatura é uma coisa desde pequeno, desde novo, ensino fundamental, médio, sempre ajudando amigos e sempre gostei de matemática, é a matéria que eu sempre gostei. E a questão do Unicap, minha mãe fez licenciatura aqui, me aconselhou a fazer aqui, já que ela viu que eu queria ser professor, viu que eu conseguia passar conhecimento, trocar aprendizado e a Unicap foi por isso, por ela e por ser uma faculdade que tem estrutura boa e tem um nome muito bom para a licenciatura. A gente vê a Unicap, ela se destaca em licenciatura aqui em Pernambuco. A gente quer licenciatura, a gente está formando pessoas para ocupar o lugar da gente e então lugares maiores. Então eu acho que o compromisso e o empenho em fazer isso, eu consegui ver de perto isso na Católica. Fora a estrutura, que para o meu curso de matemática eu tenho um laboratório, a biblioteca me atende perfeitamente bem, o laboratório é muito bom, muito bom mesmo. Fora isso, o diferencial que eu vejo é o relacionamento dos professores com a gente, porque a gente sempre que precisa, eles estão lá, eles, principalmente agora nessa época, nesse período benefício, eles chegaram mais junto ainda, você não se sente de forma alguma desamparado. Eu pretendo depois fazer pós e tudo mais, a Unicap sempre vai ser a minha, uma segunda casa. Obrigado. 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 Obrigado.